A Universidade Federal de Goiás está comprometida com a produção de alimentos orgânicos. Por isso, fomos conhecer o Espaço Éden, que é uma dessas iniciativas aqui dentro da UFG. Meu nome é Wilson Mozena Leandro, eu sou o coordenador desse espaço, que é o Espaço Éden, e que tem o objetivo de gerar informações, conhecimentos sobre a agricultura de base agroecológica e orgânica. O Espaço Éden, essa denominação é Energia Desenvolvida em Equilíbrio com o Meio, ela, na verdade, tem vários compartimentos. Tem laboratórios, temos um laboratório de processamento de hortaliças orgânicas e produtos da sociobiodiversidade, envolvendo plantas medicinais, plantas aromáticas. Temos um laboratório de biomassa, biogás e biofertilizantes, que estuda como resíduos agrícolas podem produzir energia através do biogás. Isso é um convênio com várias instituições da Alemanha e com o Instituto Federal Goiás. E tem um espaço de produção. Esse espaço de produção envolve o PAIS, que é a produção de hortaliças, tem uma ágola floresta, que tem a produção de frutíferas, café, etc. E tem um espaço de produção de insumos, que é a compostagem e a verme compostagem. Então, é um espaço bastante integrado com a APP, com a reserva, com o ambiente. O Brasil hoje é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Esse uso dos agrotóxicos, apesar de ter até uma legislação, não está da forma mais adequada. Então, muitos agrotóxicos são usados de forma inapropriada e que levam à contaminação de muitos alimentos que chegam na mesa do brasileiro. E isso, consequentemente, tem problemas com relação à saúde. Então, eu acho que talvez os problemas de alergia, de câncer, que está acometendo a população brasileira, está muito relacionado à questão dos alimentos que a gente está consumindo, que têm níveis de agrotóxicos acima dos permitidos. A produção de alimentos orgânicos exige um comprometimento da propriedade, dos produtores com o meio ambiente. Então, é um conjunto, a hora que você consome produtos orgânicos, por detrás desse produto, há garantia de que o planeta está ficando melhor. Então, é um aspecto importante em termos de sustentabilidade para o futuro que a gente espera para o país. Legenda Adriana Zanotto